Ah, fale com Ele onde você está, há quanto tempo que você não chama Ele de Pai, Ele estar aqui nesse lugar. Ah, Santo Deus, não importa como você chegou aqui, na presença dEle Ele cura tudo. Ele cura os pecados que você não consegue largar, Ele cura a depressão, Ele cura a ansiedade. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o Teu nome. Venha a nós, Teu reino, seja feita a Tua vontade. Na terra como no céu. Diga o Teu reino. O Teu reino. Venha na terra como no céu. Teu reino. Teu reino. Aleluia. Cante mais uma vez, Pai nosso. E Pai nosso que estás, santificado é o Teu. Venha a nós, Pai nosso que estás, santificado é o Teu reino. Venha a nós, o Teu reino. E seja feita a Tua vontade na terra. Venha a nós, Pai nosso que estás, santificado é o Teu reino. Diga o Teu reino. O Teu reino. Venha na terra como no céu. O teu reino, o teu reino, venha na terra como no céu. O teu reino, o teu reino, venha na terra como no céu. O teu reino, o teu reino, venha na terra como no céu. Declare bem forte pra ele. O teu reino, venha na terra como no céu. O teu reino, o teu reino, venha na terra como no céu. Pois teu é o reino, o teu é o poder. O teu reino, o teu reino, venha na terra como no céu. O teu reino, o teu reino, venha na terra como no céu. O teu reino, o teu reino, venha na terra como no céu. O teu reino, o teu reino, venha na terra como no céu. O teu reino, venha na terra como no céu. O teu reino, venha na terra como no céu. Em a presença dEle o que temos de mais importante Mais que ser bem-vindo Mais que ser